região metropolitana, um homem invade uma casa em Colombo, mas os moradores reagem a essa tentativa de assalto, o bandido pulou e quando pulou se deu mal, uma dessas pessoas acabou matando o suspeito, dá uma olhada, põe no ar um jovem de 26 anos teria tentado invadir duas casas, a primeira não conseguiu, já na segunda um dos moradores brigou com o suspeito O crime aconteceu no início da madrugada no Jardim Monza, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, o morador que matou o acusado fugiu antes da chegada da polícia é testemunho ocular do fato, e já está rolado como testemunho, já vai ser encaminhado para a polícia civil, para tomar termo dela Familiares e vizinhos garantiram à polícia que o autor agiu em legítima defesa, ele deve se apresentar nas próximas horas da delegacia do Alto Maracanã, que investiga o caso É isso, é isso, é um direito das pessoas de reagirem, claro que sempre há uma investigação para saber o que aconteceu Mas é um direito das pessoas de defenderem a sua vida e também a sua propriedade